Bem, acho que é isso, né? Ficou alguma dúvida quanto aos nossos processos? Não, não, ficou bem claro, mas só uma dúvida referente ao envio. Como eu posso estar embalando o meu HD? Certo, vamos lá. Eu vou explicar pra você como você deve fazer, tá bom? Primeiro você escolhe uma caixinha, né, que comporte o seu dispositivo. Não se esqueça de embalar aí bem, né? Pode ser embalado com plástico bolha ou jornal ou algum outro item, né, pra que o dispositivo não sofra nenhum impacto no trajeto ao nosso laboratório. Depois você preenche o formulário de envio com seus dados e coloca junto ao dispositivo pra identificação na caixinha. Recebemos dispositivos de todo o Brasil, né, e de qualquer transportadora. Você pode escolher alguma de sua preferência, combinado? Certinho, então. Eu já estou preparando o meu envio. Viu como é fácil? Nas suas mãos está a decisão mais importante. Que é a escolha do laboratório ideal. E nas nossas mãos está toda a capacidade para tentar recuperar os seus dados. Legenda por Sônia Ruberti